Dá para você abrir pelo menos um nome de que você acha que é nesse setor que está dando uma boa oportunidade de compra agora, que a cota esteja num preço legal para quem quiser entrar nesse mercado, entrar? Claro, com certeza. Tem um fundo que é um fundo de lajes corporativas do Pátria, é o Pátria T11, né? É um fundo que tem bastante liquidez, ele é muito bem trocado pelas gestoras, são duas gestoras que eu gostei muito da cabeça delas, gosto bastante da visão que elas têm. O fundo está exposto 100% a lajes comerciais triple A, que são essas de alta qualidade, tirando o MEB, mas por uma questão de tamanho de laje só, o prédio é de altíssima qualidade também. Nessa região, Faria Lima, Vila Olímpia, são o que eu acho que vai sofrer bem menos. E o fundo tem uma posição em caixa, relevante, cerca de 100 milhões de reais em caixa, que as gestoras estão indo atrás para aplicar, para comprar alguma laje, algum um ou dois imóveis aí, que aumentaria bem a distribuição de proventos depois dessa aplicação. Então, além de ser de alta qualidade, de hoje já estar entregando um provento que eu acho interessante para o que é o fundo, ainda tem um potencial aí de melhorar nos próximos seis meses, que é o tempo que eu acho que as gestoras conseguem alocar. Essa é, dentro do universo de laje, hoje seria talvez o fundo que eu mais gosto aí nessa combinação de preço, qualidade e gatilho para médio prazo. Agora, Alexandre, comparando os diversos setores que a gente vê dentro de fundos imobiliários, aí tem laje, tem shopping, tem diversos tipos. Qual que você acha que está melhor agora para entrar? Então, o melhor para entrar é o que está pior, né? É. Normalmente é melhor você comprar aquele que está todo mundo pessimista, né? Porque se você comprou aquele setor que está todo mundo gostando, ele vai estar caro e você já vai estar pagando um prêmio por ele, que é o caso de Galpão. Eu acho que Galpão vai performar super bem, mas tudo isso já está no preço. Se você olhar as cotas dos fundos de Galpão, estão lá no topo, a maioria perto da máxima histórica e tudo mais. Então, eu acho que, assim, no momento, o melhor para comprar é shopping. Porque os fundos de shopping, eles apanharam muito, eles ainda estão distribuindo um proveito muito baixo, porque, apesar de eles estarem abertos, os shoppings estão dando muito desconto para o lojista, né? Então, tem um potencial para aumentar esse proveito, para melhorar. Só que, assim, você tem que ter paciência, porque isso vai demorar, sei lá, um ano para normalizar, de fato, a operação do shopping, né? Só que você pode comprar fundos excelentes de shopping, com qualidade, com ativos bons, por um preço que eu acho super interessante. Você tem um ganho de capital aí de 15%, 20% nos próximos, sei lá, de 12 a 24 meses. Vai descender ainda bastante o tempo de recuperação.